Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Aí deve tá tenso, deve tá caindo, cheio de gente. Eu tô mutado. Oi? Eu tô mutado? Não, né? Como assim? Não, eu pensei que eu tava mutado. Não, eu te mutei agora no jogo, que tá saindo as vezes, tá ligado? Eu vou cair na casa, hein, TG. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Ixi, tem os dois em cima. É a dupla. Ai, caramba, eu larguei aqui. Tá lavando? Tá, tá lavando. Sim. Aí, daí. Costa, costa. Aí. Costa. Fica comigo, aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Sim, sim, sim. Tá aí dentro. Aqui dentro, aqui, ó. Ai, caramba. Boa, TG. Caramba. Eu achei que ele tava pra lá. Cuidado. Viado que cê, tô tirando. Ele tirou um ponto de vida sua também. Ficou com 74. Tô com 74. Ô, louco. Tem um bagulho aqui. Tem gente vindo aqui. Tá lá fora, né? É. Matou? Nossa, ele tinha um M4, azul e uma Tática azul. Soltei uma 12 branca aqui. Pegou mais pra ver se aqui agora. Pegaram. Não me diz quem é você. Não. Calma aí, TG, que eu vou pegar um baú aqui, mano. Tá, também tô pegando o baú aqui. Ai, meu Deus. Não tem nem que tá fazendo o tijolo. Não tem isso não. Mano, do céu. Vê xilidinho aqui, hein, mano. Nossa, vê xilidão aqui. Tem xilidinho aí? Tem. Vai sobrar um? Vai. Me dá ele aí, então. Tem muita bala de 12? Tem nada, né? Tem 17. Tem quantos? Tô com 6. Aqui. Tô aqui embaixo do telhado. A bala de... Atirar em mim. Entra aqui. Tá vendo eles? Tô. Tô deixando de drop 2D. Tá aqui embaixo aqui, ó. Segura esses caras, então. Segura eles aí. Não deixa eles vim pra cá, não. Cuidado. Ai, cara. Ai, TG, cê bucou a rampa. Era só um. Era só um? Deixa eu pegar o kit aqui, TG. Cara, eu vou no bagulho dele, mano. Oi? Queria saber como que ele me acertou. Tava o cachajinho. Ai, caralho. Tá. Sabia que ele ia ficar desse aqui. Eu vi isso aí. Ainda bem que ele ficou de costa, né, mano? Aham. Eu sabia que ele... Eu tinha falado que os caras pularam no bagulho dele. Ai, velho. Usa o kit, eu vou tá com mais vida que você. Toma aqui, ó. Eu vou tomar o shieldinho, já é. Cadê o shieldinho? Ah, eu já tinha tomado o shieldinho. Mas pode tomar aí. Pode tomar, pode tomar. Tem bala de alp? Não, não tem nada. Ah, esse cara que eu matei, ele deve ter. Pera aqui. Deixa eu ver. Tem nada de alp. Tem uma tática verde aqui, mano. Não, não. Peguei uma favorita aqui, já. Tem que seguir munição. Galera, calma aí que já eu volto a olhar o chat, beleza? Porque no meio da partida é meio difícil de olhar o chat e concentrar no jogo, beleza? Esses caras estão com medo de eles me empacar de novo. Ai, mano. Todos que veem, achou, né? Esses daí não vai ser diferente, não. Mas eu tô muito... Ah, não. Tô muito ruim, mano. Eu, tipo... Pra tocar arma de inventário, eu tô derdando. Tem dia que eu tô jogando lá... Tipo, eu tô jogando atento, tá ligado? Conseguindo fazer a... Tem cara aqui os carrinhos aqui, ó. Tem mesmo? Ah, caramba. Ai, caramba. Eu sou uma anta mesmo. Cuidado. Aqui embaixo. Você tá uma ideia. Um tá no chão. Lera. Boa. Não deu nem tempo de matar ele. Eu preciso de atadura, mano. Nossa. Tem muito aí? Vai sobrar aqui. Eu tô muito ruim, velho. Mas tem... Mas tem um... Toca. Só tá aqui pra você. Fica... Fica perto que eu vou colocar a figueira depois que eu usar a atadura. Quebre essa caixa verde aqui. Tem uma construção ali na frente. Tô com medo de tomar uma bala. Pega essa M4 às oito, gente. Mas você não tá entendendo? Eu tô ruim, tipo... Para o carma do inventário, eu demoro um tempão, tá ligado? Eu troco errado aí. Eu mudei as configurações do jogo. Você mudou? Eu formatei ideia. Eu perdi tudo. Os outros eu não lembro. Da construção... De frente. Ô, seu Zé, quanto você tá duro? Sei lá. Eu... Fiquei com um tempo de vida. Vai apagar. Não, não. Chega 86. Aí, chega 85. Vamos andando, entendeu? Vamos usar carrinho. Não, carrinho entrega demais a posição. Vou ter M4 aí. Carrinho entrega muito a posição, mano. Valeu, José Roberto, pelo GENERD, mano. Muito obrigado. Muito tem que ver o mate. Eu tô levando granada, beleza? Caso tu veja a granada. Ó, o seu Lazarinho tá usando o portal ali. Ah, tá duro aqui, ó. Eu consigo levar. Ah, você vai levar. Consegue? Se quiser levar. Acho que tem um shieldão aí, hein. Tem aqui na frente. Toma lá, toma lá. Toma você. Eu vou pegar um bagulho. Tem um pouco embaixo. É embaixo? Tem um grupo. Mini shield aqui, ó. Vou tomar um. Me dá, me dá, me dá um mini shield. Cuidado por tomar na calcinha, velho. Tá, eita. Eu consigo levar. Ah, tem as atataduras. Calma, rapidinho. Vou fazer uma paradinha aqui. O que você vai fazer, doido? Tá mal frio, mano. Não consigo pegar no frio, não. Ixi. Aí, bora. Bora. Gigi. Se acaso eu avançar, por favor. Aquela moitinha lá, moitinha, não é? Que moita? No cima da montanha. Aqui na frente. Toda hora parece que é gente, né? É, uma moitinha parada lá no meio da montanha. Se acaso... Você já foi lá no cubo, TG? Não. Você tem que ir lá naquele cubo. Aquele cubo é muito doido. Eita. Tem cara aqui na frente. Aonde? 165. Ah, tô vendo. Tô vendo. Tá atravessando? Perdi de vista. Tá lá do outro lado. Só um, dois, TG. Porque é nosso origelante. Vem, vem, vem. Eu sou. Cuidado. Mais mini-steel aqui, TG. Vou levar o mini-steel e vou deixar o datador. Então, tá. Leva mais dois aqui, ó. Ó, o P225, ferro. Se tiver ferro aí. Não tem, não. Tem 50. Tem 5. Se acaso eu avançar, por favor me siga. Seja bem-vindo, Jorge GmR. Muito obrigado, mano. Se acaso eu avançar, por favor me siga. Jesus vai abençoar toda a nossa família. Opa. Eita. Ó, tá de teleguiado aqui, tá de teleguiado aqui, ó. Será que ele tá moscando? Rapaz, pera o P5. Aquele aqui, ó. Nossa, ele me viu já. Já viu. Cuidado, TG. Ai, caramba, tamo tomando, tamo tomando. Tá no chão. Cadê o amigo dele? Não sei. Fica velho. Fica na frente, fica na frente, fica na frente. Cadê? Botei. Boa, TG. Você perdeu, ó o vira-vira aqui, ó. Pode tomar o vira-vira ali, ó. Toma o vira-vira. Soltei um rip de caixa. Cadê o vira-vira? Achei. Ali. Eu fiquei bobo como que esse cara viu nós, velho. Toma logo pra gente... Tem mais de 200? Tem. Toma logo pra gente pegar aquela montanha. 65. Beleza. Galera, calma aí que eu já volto a olhar o chat, beleza? Porque é nosso origem lá. Vamos lá pegar aquela montanha ali. Recarrega o seu azar. Você precisa de bala de 12? Preciso. Tem quase, tô com isso. Dropei. Valeu. Tá, pega. Fazer aqui, vai. Oi? Não, não tem trap. Você coloca o programa nem trap tem. Eu tenho um espaço vago. Tem aquele bagulho dele lá? Com o canal, aquele táxi pra longe? Fenda? Fenda não, é... Jump, a platafalma azul? A platafalma. Tenho, não. Ou seja, eu vou fazer uma... Uma casinha aqui. Gravar. Vou fazer uma aqui. Até três andares, você não toma dano, beleza? Pode ver. O RB, não sou não, mano. Tem dia que eu dou umas cagadas, que eu consigo jogar bem. Mas a maioria dos dias, mano, tá louco. Eu tô confiante que alguém vai vir naquela trap, naquela rampa ali ainda, ó. Ele vai cair na trap. Ele vai cair na trap, entendeu? Tô confiante. Foda que a safe tá muito grande ainda, TG. Você falou que ele tinha soltado o meu rifle de casa e nem peguei. Ixi, pedaço da montanha tá safe. Outro pedaço, não. O rifle de casa ficou lá. Se acaso eu vou avançar. Salve, Luiz de Fonseca. Mano, agora sim. Eu ia falar que tem tempo já que tá... Com oito... Com dez vivos, pô. Porque a nossa origem é lá. Vem, vem, vem. Você não tem jump, não? Não, eu tenho nada, velho. Tenho nada, nada. Eu tô sentindo frio. Ó, ruim, cara, filho, né, mano? Ruim, ruim. E aí, Geberson, salve, mano. Aí sim, geme. Coloca a hashtag eu acredito aí, galera, ó. Tá vendo alguém aí? Não. Eu não gosto de ficar andando igual louco no mapa, porque eu odeio quando eu sou pego de surpresa. A pessoa começa a dar tiro em mim primeiro, tá ligado? Aham. Agora, se eu ver o cara, compensa aí por um dele. Cara, é, mas tá muito grande, só safe, mano. Não é? Esses caras... Tem quatro vivos, mano. Esses caras devem estar tretando lá pro lado desse item, gente. Eita, eita, caraca, mano. Eles tinham duas dessas daí. Fez double, né? Uhum. Filha da mãe, velho. Eu tenho mini shield aqui. Cuidado. Ia, mano. Deitei lá, deitei lá, TG. Deitei lá, TG. Vamos então. Quer ir? Quer. Calma, é rapidão, TG. Tá muito temido, mano. Tá muito temido, mano. Boa, tentou mesmo finalizar. Eliei, te finalizar na maldade, você viu? Aham. Colocou a armadilha. É nóis contra dois, né? É, esse aqui tá salvando o time, irmão. Toma aqui, ó. Gás, nossa. Pega tudo, sei lá. Gás tá vindo? Ixi, não sei lá. Pega aí o mini shield aí, ó, que você conseguir. Vai pegar o loot, ó. Eu ia jogar devagar. Ai, caramba. O que tinha, o que que ele... TG? Tem a nova sniper aqui, mano. E eu soltei a tática azul. Pode crer. Levar essa bandagem. Pega a bala aqui, tu. Eu já tô... Já tô de boa de bala. Soltei a alfa e azul aqui. Tem bandagem aí? Tem. Pega aí pro seu... Tá levando estudinho? Tô, quatro. Pega esse aqui então, um. É só um. Cadê? Vamos fazer uma basinha aqui na frente, só pra... Curar. Calma aí. Eu tenho dois jumps, beleza? Pode crer. Você tá... Mandagem aqui? Quer mandagem? Não, é que eu tenho espaço pra levar. Se quiser, leva pra levar aqui. Tô, tem. Beleza, então leva então. O foda é aqui, TG, ó. Aqui ainda tá safe, ó. Se os caras vêm aqui, eles pegam nós. Vamos ficar aqui em cima. Pode crer, estou lá. Pode carregar aqui. Não tá mais safe. E já tá na calma? Ele tá, só que ele mutou. Você tá vendo os caras? Não. Eu vou fazer uma base minha aqui, ó. Pra mim ver se eu consigo avistar os caras. Aí deu, TG não vai fazer live hoje? Eu nem sei se TG tá fazendo live, mano. Nossa, TG, é nós contra um, mano. Tá vendo aí? Vou... Tô tentando subir aqui pra ver se eu acho ele. Beleza. Ele deve estar nessa cratera, mano. Aquela pedra ali tá safe? Pouco. Tá muito grande ainda, mano. Se a casa... Por favor me siga, Jesus, ai, abençoado. Vai dar aqui. Olha quanta mão que tem aqui na frente. Carrega suas armas, TG. Tudo carregado. Tem muita, muita base, né? Tem. Você tá com quanto? Doze. Toma aqui, ó. Toma aqui. Dá pra você não tomar um tirão na cara aí, hein? A gente vai ter que ir pro safe, né? Soltei só o que eu saí se tá dez aí. Só dez, cara. Valeu. Cheguei aqui, ó. Opa, tomei. Meu pai tu sabe não, hein? Só tem alguém vindo. Também. De onde, velho? Aqui a gente tá safe. Ali, ó. Achei. Tá em fontes aí. Cuidado. Não foi sozinho, não, pô. Ah, o filho da mãe sabe jogar e a gente não tem um espinho. Cuidado, TG. Boa, TG. GG, mano. Aí, rapaziada, ó. Quem colocou a hashtag, eu acredito, ó. GG. Yeezy. Primeira vitória e primeira... Primeira partida e primeira vitória. E aí, rapaziada, ó.